Galera, eu não sei nem como começar esse vídeo e muito menos como fazer uma intro Mas eu peço que a gente bata recorde de likes nesse vídeo Chegando em casa, abrindo a minha caixinha do correio, mais uma carta Parece que virou moda enviar cartas pro Lucão E dessa vez uma carta dourada, com o símbolo do Spike dourado nela E eu tô um pouco com medo, será que é o Crypto Spike de novo? Quem mandou essa carta não escreveu nada atrás dela Um grande vazio E eu deixei pra abrir junto com vocês Vamos tirar o selo do Spike dourado, que por sinal tá muito fofinho Vamos abrir junto com vocês Um pouco de SMR Oi Lucão, tudo bem? Eu me chamo Anticripto Antes que fique preocupado, não fique com medo Não vou passar o seu endereço pra ninguém Me desculpe invadir sua privacidade Mas essa foi a única forma segura que eu encontrei para conversar com você Ultimamente venho te observando E notei que você está tendo muitos problemas com hackers Mas nem todos são assim Eu juro Eu mesmo sou um hacker Mas um hacker do bem Mas é o que? Hacker do bem? Só uso meu conhecimento para coisas boas Por exemplo, eu ajudo empresas a corrigir falhas e proteger arquivos de mentes maliciosas Estou acompanhando todos os vídeos do CryptoSpike E acho que no seu caso eu conseguiria lhe ajudar Tô cansado de ver esse tipo de pessoa se dando bem E aproveitando de pessoas indefesas sem conhecimento Isso me deixa revoltado Caso precise de mim, estou deixando minha tag do jogo para você adicionar Eu devo ter alguma coisa que atrai o hackers Não é possível Vida de youtuber hoje em dia não tá fácil Tamo aqui no Brawl Stars E a novidade é que o Lucão tá com 41.068 troféus E tenho que mostrar o segredo para subir troféus para vocês Estou mandando muitas mensagens no clube Lucão, por favor, não exclui o clã Eu te imploro É, Lucão, exclui o clã não, por favor Chorinho, chorinho Mas como assim excluir o clube? Ué, mas não vou excluir o clube Como assim? Você mandou nos avisos do clube, Lucão Mandei Caixa de entrada Eu já estou cansado desse clã horrível Eu vou expulsar todos e excluir de uma vez por todas a On Cactus Adeus, seus manés Mas eu não enviei nada disso Logo agora que o clã chegou na liga lendário Eu vou excluir Isso só pode ser obra do Crypto Spike Deixa eu mandar uma mensagem no clube Pessoal, podem ficar em paz Não fui eu que mandou aquela mensagem Infelizmente o Crypto Spike fica me trolando com essas brincadeiras de mau gosto Chegou a hora de eu falar umas poucas e boas para o Crypto Spike Pensando bem... Vamos adicionar o Anticripto O Anticripto está online Vamos convidar ele para a sala Convite enviado Olha quem está aí Anticripto Olá, Lucão Tudo bem com você? Eu não consigo acreditar muito nesse cara, mas... Infelizmente não, cara Acredita que o Crypto Spike voltou a entrar na minha conta? Ele está insuportável Foi por este e outros motivos que eu te mandei a carta Para tentar te ajudar Mas como você poderia me ajudar? Você não sabe o que eu sou capaz de fazer Tem algumas habilidades com computador Não mesmo E quero que me mostre tudo Vamos acabar com o Crypto Spike Não uso meu conhecimento para prejudicar as pessoas E sim ajudá-las Ele parece ser um cara do bem Espero que ele esteja falando a verdade Não quero ser enganado de novo Entendi Você não sabe a dor de ver uma skin incrível na loja Comprar as gemas E aí vem o Infeliz e gasta tudo em ouro É realmente muito triste, Kla Nossa, Lucão Eu imagino como deve ter sido ruim Gemas são caras Hoje mesmo eu nem tinha entrado no Brawl Stars E ele usou a minha conta para enviar um aviso Dizendo que iria excluir o clã Vê se pode Lucão, fica calmo Vou te ajudar Mas calma aí Você está gravando isso? Porque pode dar ruim para mim também Como assim pode dar ruim para outro hacker? Você não é um hacker? Então se proteja dele, ué Tem razão Mas algumas coisas não podemos mostrar em vídeo Preciso que pare de gravar somente um minuto Para eu te pedir uma coisa Esse cara está estranho Mas como eu não tenho nada a perder Bom, eu fiz algumas coisas que o Anticrypto pediu Eu espero que dê tudo certo É um plano longo, mas dessa vez nós vamos pegar o Crypto Spike Beleza, Lucão Iniciamos nosso plano Eu preciso que você atraia o hacker tempo suficiente para... Você sabe Ah, isso é fácil Esse malandro entra na minha conta sempre que eu coloco gemas Perfeito Aproveita que a nova skin do Edgar está na loja e já pega ela Vamos comprar a skin do Edgar Mas antes, é claro, apoiando o Lucão na loja do game Temos aqui a skin do Edgar Orochi, muito linda Vamos comprá-la Coisa mais doente Mas foi por muito pouco, clã Ele então rompeu no meio que eu estava comprando a skin A armadilha foi um sucesso Ele entrou, mas não foi tempo suficiente Ah, ele só entrou na minha conta para realmente gastar as minhas gemas em ouro Eu acho que daria tempo se ele jogasse uma partida conosco Ter que jogar com o Crypto Spike? Eu não gosto disso Eu tenho uma ideia Eu acho que se eu irritar o Crypto Spike aqui no Instagram Dizendo que ele é muito ruim E com certeza perderia para mim Ele vai vir correndo E aí, seu pato Ache que excluir meu clã vai adiantar de algo? Você não passa de um noob Por isso que tem medo de subir esses troféus Para poder ficar jogando com botes iguais você Ele já está digitando Olha quem fala Você só joga bem nos vídeos Aquele dia foi pura sorte, seu trouxão Ah, é? Vamos resolver isso então Para eu mostrar que você é um cão que late e não morde Acho que ainda tem um tempinho para te amassar Eu consegui atrair ele Vamos tirar um x1 É o tempo que você precisa? Acredito que sim Mas peço que você perca Mas é o que? Perder para o Crypto Spike? Mas por que eu preciso perder para ele? Só confia em mim Se ele ganhar vai querer tirar sarro de você E assim conseguiremos mais tempo Onde é que eu fui me meter? Perder para o Crypto Spike de propósito Lembrando Eu preciso ficar na sala com vocês, hein? Certo Vamos criar uma batalha amistosa Colocar no mapa de x1 Convidar o Anticripto para a sala E o Cripto? Todo mundo já está aqui Esse x1 é claro Vai ser de coach, clã Chamou plateia para te ver perdendo Esse cara só se acha, véi Eu? Perder para você? Cá, 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 cá Nunca Então você está duvidando Vamos fazer isso ficar mais interessante Se você perder Vou excluir o seu clã de uma vez por todas E não é trollagem Mas e agora? Eu fui obrigado a perder de propósito Lascou Relaxa, Lucão Você já sabe o que fazer Vai dar tudo certo Confia em mim Galera, tudo está nas mãos desse cara Que eu acabei de conhecer Eu, hein Anticripto Que nome péssimo Cá, 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 cá Onde eu fui me meter? Péssimo é como vai ficar a sua cara Depois que o Lucas acabar contigo Isso é o que vamos ver Eu vou mostrar para esse cripto Como é que faz, clã Como se joga de coach Tendo a mira cavala calibrada Esse cara não vai nem clicar contra o Lucão Ok Tomou, tomou Está tomando Vamos ser bem tóxicos Igual ele é Ele vai aprender como é que Como é que se faz Pega esse caramelo Ok Seis de vida Já era Eu estou dando uma surra nesse cara É verdade Eu tenho que perder Eu tenho que perder Eu estava esquecendo Eu vou jogar mais Vou movimentar pior É Eu tenho que concluir o plano O cripto não joga nada Ele não está jogando nada Eu estou deixando esse cara ganhar Ele não joga nada Ok Eu acho que meu plano de deixar ele ganhar Deu certo Está girando igual um bicho pirueta Feliz da vida Amassado Lixo Cá, 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 cá Ele achou mesmo que eu estava jogando sério Você só deu sorte Seu nubão Cá, 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 cá Eu sabia que você não era de nada Ah, pronto Agora precisa saturar esse cão caramelo Se achando o bom Não sabe ele que tudo isso Faz parte do meu plano De acabar comigo É, cripto Você pode ter vencido a batalha Mas vai perder a guerra Quase, Lucão O anticripto está quase conseguindo Preciso enrolar um pouco Eu vou ganhar tudo Porque eu sou incrível Lucão, você não pode comigo No final de tudo isso Quem vai perder será você Claro que vou Cá, 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 cá Bom, se me dão licença Eu tenho um clã para excluir Agora lascou, clã Agora lascou Concluído com sucesso Não acredito Ele conseguiu Cripto Acho melhor você colocar seu celular Para carregar Seus 5% de bateria Não vão durar para sempre Cá, 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 cá Que isso? Mas você está errado Estou com 52% Não minta para si mesmo Cá, 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 cá Que porcaria é essa? Aproveita e fala para o Juan Que hoje vocês não vão poder jogar Pois você está em treino De futebol às 18 horas Você está falando besteira Para Por que você não deixa o Lucão em paz E paramos por aqui Ou quer que piore? Não sei aonde você está vendo isso Seu trouxa Mas eu não vou deixar o Lucão em paz E não vai ser um hackerzinho de meia tigela Que vai me impedir Cripto Spike saiu O que esse cara fez? Eu só vi umas conversas dele Nada demais Cá, cá, cá Isso foi engraçado Depois dessa Acho que ele vai ficar um tempinho Sem me incomodar Eu descobri muito mais Além disso, Lucão E vou te contar Tudo Tudo bem Eu estou ansioso Para saber de tudo Hoje foi um dia incrível, clã Conheci um cara Que eu nunca imaginaria conhecer Parece que o jogo está virando E é isso Se curtiu, deixa o like Se inscreve Um abraço, Lucão Fiquem com Deus Tchau Tchau